Ao secretário Trabúcio, por esse dia mandei vários áudios pra ele, fui até na ponte na semana passada, na ponte de Sissuapara, NS3, e nada de resposta. No dia 12 de maio de 2020, fiz um requerimento, além de requerimento aprovado aqui, fiz ofício pro secretário. É uma ponte que está desde o mês de fevereiro, se quer a chuva já passou, já poderia estar feito algum projeto para reconstrução daquela ponte. E é a ponte mais próxima da UPA Norte. Quem mora nas Arnos, precisa chegar rápido pra uma emergência na UPA Norte, não consegue mais. Infelizmente, devido a ponte, está quebrada há muitos meses, e se quer o secretário não fala nada pra população de Palmas. E acho de extrema importância, a reconstrução da ponte do Sissuapara.